Item 14, processo 48.500, 26.24.2015, 41. Recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco, SA, em face do Autoinfração 42 de 2016, avrado pela SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização de obras do contrato de concessão número 5 de 2012. O diretor relator, Dr. Reif Barros, informa que há pedido de sustentação oral. Entre 6 e 10 de julho de 2015, a superintendência de fiscalização de serviços de eletricidade da SFE procedeu à fiscalização com o objetivo de verificar o cumprimento dos cronogramas executivos e as conformidades técnicas das obras de implantação dos seguintes empreendimentos de transmissão autorgados à Companhia Hidroelétrica de São Francisco Chesse, nos estados de Alagoas e Sergipe, substração de Maceio 2, uma substração de 230.69 KV, com 400 MVA, uma linha de transmissão em 230 KV, circuito duplo, interligando-a com a substração de Messias, no estado de Alagoas, uma substração de Nossa Senhora do Socorro, em 230.69 KV, de 300 MVA, e a linha de transmissão em 230 KV, interligando-a com a substração Jardim e terno em substração de Nossa Senhora do Socorro, no estado de Sergipe. Além disso, dois bancos de capacitores, o banco 1 e 2, 230 KV, de 15 MVA-R, e dois módulos de conexão em 230 KV, na associação de Penedo, um transformador de aterramento em 69 KV, de 20 MVA e 20 OVS, na associação de Penedo. Foram registradas quatro constatações e quatro não conformidades, todas as constantes do relatório de fiscalização, o 109 de 2015 da SFE, parte integrante do termo de notificação 0108, emitido em 27 de agosto de 2015. A XS se manifestou acerca do citado termo de notificação, por meio de correspondência CES-CRG 072-2015, emitida em 29 de setembro de 2015, e também a CES-CRG 27, em 2 de março de 2016, protocoladas nessa agência, em 1 de outubro de 2015 e 3 de março de 2016, respectivamente. Após regular a instrução processual, foi lavrado pelo SFE a autoinflação, o de 042-2016, em razão de terem sido confirmadas as irregularidades e consideradas insatisfatórias às alegações apresentadas pela concessionária, aplicando em desfavor da recorrente penalidade de multa no valor de R$ 1.239.000,00. E por meio da correspondência, sem número protocolada na CES-CRG, em 1 de julho de 2016, a CES-CRG protocolou o recurso administrativo. Em sede de juízes e reconsiderações, a CFA acatou o pleito da concessionária e a dosimetria associada ao quesito danos ao serviço ou ao usuário, e da não conformidade do N3, foi revista para zero e manteve a demais penalidade imposta à CES-CRG, que resultou na retificação da multa para R$ 1.237.000,00. Por fim, a CFA encaminhou o recurso administrativo à diretoria colegiada para apreciação em última instância recursal. Em 8 de agosto de 2016, o processo foi distribuído ao relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Felipe Dias de Oliveira, representante da CES-CRG. Bom dia a todos. Conforme já apresentado no relatório pelo Dr. Reivio, a ação fiscalizadora ocorreu de 6 a 10 de julho de 2015 e teve como objetivo verificar o cronograma de implantação dos empreendimentos em tela autorados a CHES-CRG nos estados de Alagoas e Sergipe. Foram fiscalizados os empreendimentos, objeto do contrato de concessão 005-2012. Também foram fiscalizados dois bancos de capacitores e um transformador de aterramento. O ato de inflação, número 042-2016, foi lavrado pela SFE em 3 de junho de 2016, contendo 4 não conformidades, que totalizaram a penalidade de multa no valor de R$ 1.239.958,22. Senhores diretores, temos quatro grandes motivações para estarmos aqui hoje realizando essa sustentação oral. A primeira delas refere-se ao percentual aplicado no quesito danos aos usuários na não conformidade N3. A segunda motivação está relacionada ao procedimento adotado pela SFE para quantificar os dias de atraso. A terceira motivação refere-se à duplicidade de infrações com a consequente superação do limite da penalidade previsto contratualmente. Por fim, a quarta motivação, o que merece uma atenção especial da diretoria, refere-se à nova metodologia utilizada pela SFE para a definição do quesito branche. Em relação à primeira motivação, a SFE, ao analisar o pedido de reconsideração interposto pela SFE, reconheceu que não houve danos aos serviços e ou aos usuários na não conformidade N3. Essa alteração resultou em uma redução mínima de aproximadamente R$ 2.000. Entretanto, a minuta do voto que foi disponibilizada não contemplou essa redução de R$ 2.000. A segunda motivação de estarmos aqui se refere ao procedimento adotado pela SFE para quantificar os dias de atraso. Percebam que a ação fiscalizadora ocorreu no período de 6 a 10 de julho de 2015 e desde setembro do mesmo ano a chefe foi notificada pelo termo de indicação número 108 de 2015. Como era de se esperar, os atrasos foram quantificados considerando como marco a data da fiscalização ocorrida em 6 de julho de 2015. Ou seja, para as não conformidades N1 e N2 foram quantificados 422 dias de atraso, para a não conformidade N3 745 dias de atraso e para a não conformidade N4 240 dias, uma vez que este empreendimento envolvido na não conformidade N4 já estava em operação comercial desde setembro de 2012. Em 29 de nove de 2015, a CHESF apresentou então sua manifestação quanto ao termo de indicação. Em 16 de fevereiro de 2016, é importante destacar essa data, 16 de fevereiro de 2016, a SFE, por meio do ofício 071-2016, solicitou novas informações à CHESF. Em 2 de março de 2016, a CHESF respondeu ao ofício. Então, em junho de 2016, recebemos o ato de inflação 042. Ao recebermos o ato de inflação 042, ficamos sem entender qual foi a motivação da OECF em alterar o marco da fiscalização. Senhores diretores, percebam que os dias de atraso foram quantificados no ato de inflação pela data do ofício, que foi posterior à notificação, e não pela data da fiscalização que ocorreu em 6 de setembro de 2015. Ou seja, a SFE, ao emitir o ato de inflação, alterou as datas constantes no termo de notificação, e esse procedimento não encontra-se respaldado pela Resolução 63 de 2004. Ao questionarmos a SFE sobre esse procedimento, a SFE se posicionou na análise do pedido de reconsideração, informando que essa alteração foi benéfica para a transmissora. É preciso esclarecer que os atrasos serem quantificados pela data do ofício e não pela data da fiscalização, contribuem para a elevação do quesito gravidade no ato de inflação. Nesse sentido, os percentuais de gravidade necessitam ser reavaliados, uma vez que não há fundamento legal que permita a SFE alterar, no alto de inflação, o marco da fiscalização. Nesse ponto, apresentamos nossa terceira motivação de estarmos aqui. A SFE dividiu a fiscalização em duas etapas. fiscalizou a LTE Messias Maceió II, juntamente com a SFE Maceió II, e fiscalizou a LTE Nossa Senhora do Socorro, juntamente com a SFE Nossa Senhora do Socorro. Desse modo, a SFE apresentou duas não conformidades, pelo fato da CHESF não atender a data de operação comercial de 10 de maio de 2014, fixada na quinta subcláusula da cláusula segunda do contrato. Senhores diretores, notem que as não conformidades N1 e N2 estão associadas a uma única inflação. Inflação extra em não atender os prazos fixados na quinta subcláusula da cláusula segunda do contrato. Cabe ponderar que a quinta subcláusula da cláusula segunda do contrato que apresentamos em tela, trata de todas as instalações de transmissão objeto do contrato. Ou seja, contratualmente, as não conformidades N1 e N2 referem-se a uma única inflação. Destacamos, então, nesse ponto, que o contrato fiscalizado dispõe que a penalidade não pode ultrapassar o limite por infração de 2% da RAP do contrato. A diretoria da agência já possui, inclusive, entendimento consolidado sobre esse procedimento. Nesse sentido, considerando que as não conformidades N1 e N2 referem-se a uma mesma inflação, o limite da penalidade previsto contratualmente foi ultrapassado. Ou seja, a penalidade imposta pela SFE nesse contrato, no valor de aproximadamente R$ 730 mil, superou o limite da penalidade. Ou seja, não poderia ultrapassar o valor de R$ 365 mil. Adicionalmente, aposentamos nesse ponto, dois autos de infração, já apreciados recentemente pela diretoria, envolvendo também atrasos de empreendimentos otorgados a Chess, nos contratos de concessão 017-2009 e 010-2011. Senhores diretores, o procedimento que vinha sendo adotado adequadamente era sempre enquadrar os atrasos em apenas uma não conformidade, como está claro aqui. Curiosamente, nesse alto de infração, a SFE mudou o procedimento. Notem que o escopo do contrato de concessão 017, que apresentamos em tela, é inclusive maior que o escopo do contrato que está sendo fiscalizado. Por fim, apresentamos nossa quarta e última motivação, que merece uma atenção especial da diretoria. A SFE, nesse alto de infração, aqui em discussão, apresentou uma nova metodologia para a definição do quesito abrangência. Basicamente, o percentual de abrangência foi tabelado, sendo definido em função da RAP, do impacto e repercussão do empreendimento envolvido. Senhores diretores, apresentamos em tela os processos administrativos punitivos, apreciados pela diretoria nos anos de 2014, 2015 e 2016, envolvendo atrasos de empreendimentos na Chess. Os valores constantes nos anos de infração, totalizaram o valor de aproximadamente R$ 14 milhões. Usando a nova metodologia proposta pela SFE, essas infrações totalizariam R$ 82 milhões. É importante destacar que tivemos três situações em que a penalidade foi reduzida. Mas, enfim, estamos falando de uma nova metodologia que eleva em aproximadamente seis vezes o valor das penalidades. Desse modo, fica demonstrado que essa nova metodologia afetará economicamente as empresas. E, em conformidade com a resolução 273 de 2007, existe a necessidade de uma abertura de audiência pública. Além disso, vale também destacar o parecer da Procuradoria de nº 387 de 2012, que considera inadequado as superintendências definirem metodologias de cálculo de penalidades administrativas. A Procuradoria entende ser mais adequado que a diretoria libere sobre o assunto. Por fim, estamos falando de uma nova metodologia imposta pela SFE, em que há uma audiência pública sobre o tema que ainda não foi concluído. No caso, o AP 077-2011. A Chess entende, senhores diretores, que a nova metodologia apresentada pela SFE deve ser submetida aos agentes. E requer uma deliberação da diretoria antes de ser apreciada. Já estou concluindo. Então, em face do exposto, a Chess requer, primeiro, que o percentual aplicado no quesito danos aos usuários, na não conformidade N3, seja novo. A própria SFE, ao analisar o pedido de reconsideração da Chess, reconheceu não ter ocorrido danos aos usuários. A Chess requer que os percentuais aplicados no quesito gravidade sejam atenuados, uma vez que a SFE alterou o marco da fiscalização. Os atrasos devem ser quantificados pela data da fiscalização e não pela data do novo ofício enviado. Não há fundamento legal para que a SFE proceda com essa alteração. A Chess também requer que as disposições contratuais sejam cumpridas e que seja respeitado o limite de 2% da rápido contrato. Ou seja, as não conformidades N1 e N2 referem-se à única infração associada ao contrato 005-2012. E, por fim, a Chess requer que os percentuais aplicados no quesito abrangência sejam reavaliados e, por sua vez, atenuados, uma vez que essa nova metodologia apresentada pela SFE afeta economicamente as empresas e, antes de ser aplicada, deve ser submetida aos agentes e deliberada pela diretoria. Muito obrigado. Obrigado, Procuradoria. Primeiramente, sobre a questão da isenção de responsabilidade por descumprimento de cronograma de obra otorgada, a AGU possui entendimento no sentido de que a observância dos prazos normativos por parte dos órgãos ambientais não configura excludente responsabilidade. E, ao que parece, está um entendimento jurídico observado pela SFE. E, com relação a esse precedente que foi citado pelo representante da empresa, da Procuradoria, na realidade, o que a Procuradoria esclareceu no caso de 2012 é que a área superintendência não pode alterar uma metodologia que altere os critérios da SFE, porque aí precisa ser submetido à audiência pública e ser deliberado pela diretoria. O que não se confunde com a questão da discricionariedade para fixar a dosimetria da multa, que é o que parece que foi feito no presente caso. Então, por isso, a Procuradoria entende que o alto de infração, nesse quesito, deve ser mantido. Senhores diretores, dada a argumentação da sustentação oral e que eu não enfrentei, eu vou tirar de pauta para fazer uma análise mais detalhada junto com a Procuradoria, em cima dessas argumentações que foram colocadas, e também com a SFE, para que a gente possa analisar melhor esse processo. Então, está retirado de pauta. E retirado do processo de pauta, o próximo item.